Se ajeita no sofá, eu sei que você está com o prato de comida em cima da almofada no seu colo. Eu sei, eu sei, eu sei tudo, sei tudo da sua vida. Tô aí dentro da sua sala, você pensa que não? Todo dia. Então se ajeita, porque tem Você Não Pode Morrer Sem Saber. Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo jóia! Começou! Ou Você Não Pode Morrer Sem Saber. Se você for morrer, avisa. Assiste antes. Assiste, porque você não pode morrer sem saber. Então primeiro fica sabendo e depois você morre. É, você aguenta aí mais cinco minutinhos. É, rapidão. É, rapidão. Rapidão, cinco notícias. Ai, ai. Você já ouviu falar na cidade de Cuberpere, é isso? Localizada na Austrália. Tem cerca de 3 mil habitantes e é conhecida como a capital mundial da Opala. Da pedra? A pedra, a Opala. Ah. É uma cidade... Pois é, o carro. Então, eu também fiquei na dúvida se era o carro ou se era... É uma cidade muito curiosa. No local, há casas, lojas, hotéis e até igrejas. Tudo embaixo da terra. Oxe. Ao passar pelo local, é possível ver as chaminés. São postos de ventilação, tudo para diminuir o calor do deserto. O que tem a ver com a Opala, isso? Não sei. Tem foto? Cadê? Vamos ver. Porque a Opala... Ah, a Opala deve ser a pedra. Entendeu? A pedra do vulcão? Que vulcão? Onde você lê o vulcão? Não é vulcão? Não. É uma cidade subterrânea. Embaixo do quê? Eu li lá, o vulcão. Embaixo da terra. Não é? Não, é uma cidade que fica embaixo da terra. Ah, as chaminésinhas. Ah, é no deserto. É muito quente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Em cima é muito quente. Construíram a cidade embaixo. Entendi. E aí tem uns negocinhos de... De ventilação. Que sai. Gente. E é uma cidade submersa. Olha lá. Olha. Igreja. Tudo debaixo da terra. E essa cidade da Opala, por causa da pedra Opala, que deve ter bastante aí. A pedra, essa pedra aí é a pedra Opala? Eu não sei qual que é. Olha. Quartinho. Nossa, mas eu não ficaria. Oxe, não. Não ficaria. Pô, então não tem janela. Não tem. Não tem nada. Só os tubos de... Não ficaria. E quantos será que tem pra cima de pedra? Não sei. Só sei que deve ser muito, hein? Deve. Deve. E como que sai de lá? Pelo buraco. Tem uns buraquinhos. Se for buracão de entrada, tem que falar o buracão por onde você entra. Então. Conheça o povo Bajal. Há séculos, eles vivem no mar, em águas que cercam as Filipinas, a Malásia e a Indonésia. Uma curiosidade. São os primeiros humanos geneticamente adaptados para mergulhar. Ó, que legal. Eles conseguem ficar... Eles conseguem ficar por até 13 minutos, subversos. Os barraus são nômades, moram em casas flutuantes e só vão para o solo quando precisam negociar ou buscar proteção das tempestades. É um homem-peixe. É. É um homem-peixe. Eu tava dando uma... Uma olhada. Olha lá. Ah, eles têm tubarão de estimação. A gente tem cachorro e eles têm tubarões. Que gracinha. Que legal. Ah, errou. Que gracinha. É, praticamente um povo do mar, né? As sereias. É. É nômade mesmo? Nômade. Nômade que vive no mar, em barquinhos, em casinhas flutuantes. Ah, que legal. Eles raramente vão... Nossa, mas até eu moraria ali. Nossa senhora. Olha. Eu seria nômade ali. Eu seria essa menininha facilmente. Facilmente. Eu seria o cara que tá ali, ó, vendendo uma porção de camarão. Nossa. Na Dinamarca, um caso chamou muito a atenção. A justiça mandou o pintor Jean Hanning devolver em torno de 348 mil reais a um museu. O artista havia recebido um adiantamento em dinheiro para recriar duas de suas obras de arte antigas. Porém, entregou duas obras em branco, com o título Pegue o Dinheiro e Fuja. Ah, não. Ah, não. Não. Não, esse cara não fez isso. O nome da obra Pegue o Dinheiro e Fuja. Muito bom. Adorei. Eu adorei. Gente. Adorei. Ele recebeu não sei quantos mil lá para recriar uma obra e entregou as duas obras em branco. Na Coreia do Sul, algumas fotos chamaram a atenção. Tratam-se de imagens de cachorros em uma creche para animais. O local é destinado para cães com mais de 12 semanas. A rotina chamou a atenção, principalmente o horário do cochilo da tarde. Ah, fotos. Ah, cadê as fotos? Ah! Ah, que fofura! Meu Deus! Ah, é uma creche de cachorrinho. Ah, não. Que eles dormem todos assim, bonitinhos. Olha esse branquinho aqui, a fofura dele com a patinha. Com a cabecinha no travesseiro. Não, como é que pode? Meu Deus do céu. Ah, é uma creche organizadinha. Então, como é que eles ficam? Que bonitinha. Tem o horário da Sonec e eles dormem mesmo. Que graça. Eles dormem mesmo. Rodrigo. Rodrigo. Gente, e todos organizadinhos na mesma hora dormindo. Como é que eles conseguem fazer isso? Então. Um personal trainer indiano queria fortalecer o pênis, o bingolinho, gente, o bingolinho. Então ele decidiu inserir o órgão ainda flácido em uma anilha de musculação. Será que a gente pode gravar de novo isso? Porque eu quero fazer... Depois estimulou o órgão e confiante começou a sua sessão de exercícios. Ele fez uma musculação com... Com o bingolinho. Sabe a anilha de anilha do pezinho? Isso é uma anilha. Ele passou a anilha ali no meio. Não, mas que tamanho que é isso, Rodrigo? É isso? É assim. Após fazer alguns movimentos e sentir muita dor, ele tentou tirar a anilha. Mas daí já era tarde. O órgão ficou preso na anilha que tinha cerca de 3 quilos. Para resolver o problema, o homem precisou de ajuda médica e passou por cirurgia. Ele passou a anilhazinha ali. No furinho? No furinho. E tentou fazer... Fazer uma flexão ali, entendeu? Imagina, a anilha é isso aqui. Aí ele passou o negócio aqui, mole. Aí ele foi lá e deixou o negócio para poder fazer o movimento. Vira de lado para a gente conseguir acompanhar o movimento. Isso. Como é que foi? Primeiro entrou? A anilha está aqui. Como que entrou primeiro? Aí ele, assim... Colocou a minhoquinha. Minhoquinha. Aí ele deixou a minhoquinha ponto de bala. Tá, acordada. Ponto de bala. Certo. E aí ele cruzou a ponta. Aí ele fez o movimento. O que que fez? A anilha prendeu, o sangue não conseguia voltar, enxou, ficou preso. E aí ele teve que o quê? No hospital. Que humilhação. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Um beijo para você e até a semana que vem. Eu apago a luz hoje para você ficar aí quietinho. Sempre eu fico acabando sozinha. Nossa, treinei perna. Eu fico... Ai, eu também. Nossa senhora, vida de gostosa é difícil. Nossa. Nossa senhora, vida de gostosa é difícil. Nossa senhora, vida de gostosa é difícil. Nossa senhora, vida de gostosa é difícil.